Fala galera! Beleza? Antes de continuarmos o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de dar like, apertar o sininho de notificação, para que esse canal continue a crescer e explicar os mitos e verdades sobre o aquarismo e a importância de ter um aquário em casa. Então, sem mais enrolações, um vídeo rápido respondendo as perguntas dos nossos inscritos. Vamos para o vídeo! A primeira pergunta é de Josué. Ele me mandou perguntar qual a importância de ter um aquário em casa. Bom, a importância de ter um aquário em casa não é só a estética, né? É também para você ensinar tanto aos seus filhos, como a você mesmo, como é ter um ecossistema dentro de casa, como é ter a natureza dentro da sua casa, aqueles animais ali, sabendo que você é responsável pela vida deles, sabendo ali que você tem que colocar comida todos os dias, de manhã e de noite, tem que limpar o filtro, tem que trocar a água. Então, gente, isso é uma importância muito grande, não só para a gente, mas também para a natureza, porque é através do aquarismo que a gente descobre como salvar espécies que estão ameaçadas a extinção lá fora. E muitas espécies que estão ameaçadas a extinção, que já não tem mais lá, no aquarismo a gente tem porque a gente preserva essa espécie e a gente também tem, como é que se diz, uma manipulação daquela espécie na nossa casa, ou então em grandes pisciculturas por aí, que cuida desse animal e mantém as minhas ideias e sempre aproxima. E eu também desafio vocês a olhar para uma paisagem dessa e não relaxar a mente. Isso também é uma coisa muito boa, também para pessoas ansiosas, pessoas que têm algum problema aí, em concentração. Eu convido vocês a ter um aquário em casa, para vocês relaxarem a mente de vocês, entendeu? E ficar aí, ó, com um aquário bonito, com uma paisagem bonita na sua casa, entendeu? Não é necessário você gastar muito. Você, com pouco recurso, você consegue manter e ter um aquário em casa. A pergunta de Matheus, ele mandou perguntar, porque toda vez que ele compra plantas, os peixes dele, japonês, comem as plantas? Tá aí, é, uma grande pergunta, uma grande dúvida que nossos clientes, nossos inscritos nos perguntam. Por que toda vez que a gente coloca uma planta no aquário, o japonês king o come? Por que, gente? Vale lembrar que o japonês king é um peixe onívoro, é um peixe que não se alimenta de rações, mas como se alimenta também de plantas. Então, se vocês colocarem uma planta dentro do aquário, com certeza eles vão devorar. A gente vai mostrar agora o que é que aconteceu quando a gente colocou uma planta aqui no aquário com o japonês. Vamos lá, gente. Olha aqui, gente. Como vocês podem ver, colocamos uma planta aqui no aquário, onde estava lá fundo. Bonita, extremamente bonita. E veja o que é que aconteceu com a planta. Tá toda comida, gente. Comida porque o japonês é um peixe onívoro onde ele se alimenta de plantas também. Não só de ração, mas como se alimenta de planta. Então, toda planta que você botar vai acontecer isso. Então, não coloquem plantas num aquário com japonês por hoje. Pode acontecer isso que aconteceu e destruir o seu aquário plantado.